Bom, estamos aqui na Cordeon sem fronteira rapaz Aqui o pessoal está aquecendo, todo mundo chegando Dá uma 360 aí o câmera O que é isso? Olha a melhor música que está aqui Está tocando 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 Será que queres comer o torrachinho depois? Como é que parece? Oi? É carrega Mais tarde, né? É assim que é bom Estou só refletir aqui Estou bem com o pai? Estou bem com o pai Estou bem com o pai Estou bem com o pai Quanto quilômetros que já tem de bairro? Quanto ela tem mais da roca É que eu estou lá na roca Você vai ter a Você vai ter polícia? Qualquer coisa assim? Não Não? Não Eu vou andar de bairro Eu vou lá para o Pará do Federal Não 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 Já é bom, né? Não Não Que essa foi que eu disse Valeu A CIDADE NO BRASIL 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 TRAVICAM A CIDADE NO BRASIL LOIsRA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui na Ressuara Entrevista. Nós estamos com o artista que irá tocar acordeon no festival. Me diga, o que te fez escolher o acordeon como um instrumento principal da sua vida? Bom, na verdade, eu ainda era menino, eu comprei um violão. Comecei a tocar violão, mas a gente, quando via alguém tocando o acordeon, a sanfona, a gente ficava invocado, mas a situação era muito difícil. Então, quando eu estava com 17 anos, eu cortando leia numa chada. Para quem mora na Rossa, não sei se você... Eu já fui na Rossa com você. Não sei se você vai entender o que eu estou falando. Cortando lenha e ir metrando, assim. Cortava lenha e fazia aquelas bandeiras de um metro de altura. Eu sei que eu cortei lenha muitos dias. E com o dinheiro dessa lenha, eu consegui comprar uma sanfona. Ela bem velhinha. Eu comecei a aprender. E graças a Deus, tinha dois anos que eu estava com ela, que eu tinha comprado essa sanfona, eu vendi. Vendi ela e um conjunto aqui em Canangola me chamou para fazer um teste. E eu toquei nos conjuntos um tempinho, até bom. E depois eu consegui comprar outra sanfona melhor, bateria, essas coisas. E montei meu conjunto e toquei durante 30 anos. Agora faz oito anos que eu estou na presença de Deus. Eu sou diácono da Assembleia de Deus de Canangola, a primeira Assembleia de Deus de Canangola. E a gente toca a sanfona também na igreja, a gente rola a Deus. Estou muito feliz. E agora, estou muito feliz de ter recebido esse convite para participar desse movimento aí. Ressoar. Ressoar. Exatamente. É. A pura e violência em fronteira. Estou muito feliz de participar. Revi alguns amigos ali, pessoas que tinha muito tempo que eu não via. E eu estou muito satisfeito de participar desse evento aí. Bom, esse vídeo aqui vai para um canal no YouTube e ele vai ficar salvo. Ano que vem, como esse evento é anual, você quer deixar alguma mensagem, tipo, de algum plano no futuro que você queira fazer? Primeiramente, dizer meu nome. Porque até agora nós não falamos o meu nome. O meu nome é Pedro Paulo Gonçalves, mais conhecido aí no mundão da música aí. Por 30 anos, como Pedro do Acordeon. E hoje, mesmo que eu serem evangélico, mas o nome Pedro do Acordeon continua. Só que hoje eu uso o Acordeon para louvar o nosso Deus. Não mais para tocar forró para os outros dançar, essas coisas aí eu não faço mais não. Eu uso o Acordeon, eu uso o Acordeon para louvar a Deus. E o meu sonho é fazer uma gravação para divulgar o trabalho. Porque o sonho do evangélico é pregar a palavra de Deus. E eu não sou diferente. Além de pregar a palavra de Deus, eu quero tocar o acordeon, cantar também, por aí. E a gente tem sonho de... A gente já atende convite, o pessoal chama a gente para ir afora aí. Já tem que estar saindo aí com o Espírito Santo, com a Estadunia, até Minas Gerais para ir acima. A gente tem ido também para louvar o nome do Senhor Jesus. E esse é o sonho de qualquer evangélico. Sim, eu já fui em algumas igrejas evangélicas. Eu gosto muito dos louvores. Você tem algum louvor que é preferido do Senhor? Alguma música da igreja evangélica? Ou que você tem preferência de tocar ou de falar? Que na verdade, rapaz, o meio evangélico, de você procurar ter um acervo de músico muito grande e ter muita música bonita. Tanto gol hoje na mídia aí, tem esse pessoal que toca esses golvores, que está na mídia, porque a criançada gosta de cantar. Tem os mais antigos, mais da minha época, igual na minha época Jair Pires. Tem as pessoas mais antigas, porque no meu caso é acordeon. Não tem como eu tocar uma música dessa que está na mídia aí. Eu acho bonito. Mas no meu caso, eu sou moda antiga mesmo. É sanfone, então quando aonde tem sanfone, você sabe que vai tocar alguma coisa ligada, o ritmo de forró, o sertanejo. E é por aí que eu vou. Tá certo. Tchau, 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 tchau. 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 O que é isso?